Muito bem, estamos ao vivo, ao vivaço, aqui na sua live. E aí? A gente joga o quê? Cara, eu tô muito disposto a jogar Firewatch. E aí? Estopam? Como é que é? Deixa eu chamar o pessoal aqui pra live, que faz tempo que eu não faço isso. Miau Shampoo me seguiu. Eu lembro quem é Miau Shampoo, no final de contas. Eu não sei quem é Miau Shampoo. Tá bom. Deixa eu chamar a galera aqui pra live. Vamos lá aqui. Ah, deixa eu botar meu chapéu. Ah, não botei, cara. Ah lá. Dias de Natal com Paulo Jogamal. Vamos lá aqui então. Eu não quero layout, eu quero create, não. Não quero nada disso, tá. Ok. Dias de Natal na Switch? Não. Na Switch não, cara. Calma aí. Dias de Natal na Twitch? Segue lá. Escolhe o jogo que eu vou jogar. Te espero. Agora eu vou colocar aqui a... O link, né? Twitch. Ponto TV Barra Paulo Joga Mal É isso aí. Enviado! Vamos esperar que o pessoal se compadeça e apareça na live. Vou pegar meu celular que tá sem carga aqui. Olha só, tem Grand Theft Auto 5, né? Já joguei algumas vezes. Tem Lego, Star Wars, que é maneiro, mas eu preciso desligar o áudio, a música. Se não, eu tomo strike. Tem Canter Crot Zero, tem Hats in Time, que é legal pra caramba. A gente pode continuar o Green Fandango também. Tem As Dusk Falls, que é massa. Chained Echoes, Broken Age, que é legal pra caramba. Eu tô tentando jogar isso aqui faz tempo, mas ele tá em inglês, não tá em português. Não, estamos sem áudio no Xbox? Dá uma impressão minha. Calma aí. Se eu pegar no Moodle, ele fica sem áudio. Que loucura! E se eu entrar aqui, ele fica com áudio maior? Peraí. Não. Deixa eu botar no 2 aqui. Tava no Moodle aqui. Ah, eu fico me ouvindo e ouvindo vocês. Pronto. A gente tem também, sabe o que? Que é legal de jogar? Ah, Canter Crot Zero, Moon Scars, que é legal também, hein? Minokuni, Norco. Isso aqui é complicado, hein, cara? Tem que ter disposição. Persona 5, Pantiment, que eu quero jogar há muito tempo. Eu deixei pra jogar na live, tá? Mas ok. Potion Craft, que parece muito bom. Será que o nosso 2 eu quero começar? Tá? Somervilo. Só que o Sword também, que é uma coisa legal. Que eu não joguei nenhum dos 2 ainda, que eu quero jogar na live. Tell Me Why... The Pedestrian, que tá saindo recém... Assim, daqui a pouco, né? A gente tem que tá saindo da... Do Xbox. Two Point Campos, que eu quero muito jogar. Tá? E aí tem aqui... Castlevania Sinful Night Night. Beyond Goodenive, o Portal 2, que eu quero muito jogar com vocês. Costume Quest... Não, eu terminei? Terminei. Eu terminei. Psychonauts, que eu não consigo terminar, que é muito complicado. E outras coisas aqui, né? Dead Space, Dungeons & Dragons. Final Fantasy XIII, que é legal também pra gente fazer uma live sobre ele. Trueville, que eu não entendi como é que joga, mas eu tô disposto a aprender. E essa F4 é pras minhas filhas, então eu não vou jogar agora. Tem Squadbringer também, que é legal pra caramba. Tá? Mas aí fica a cargo de vocês decidirem o que a gente joga. Ou não... Deixa eu abrir o Twitch aí. Oxe, desculpa. Perguntou doido. Deixa eu olhar aqui na Twitch. Como é que tá aqui? Fala aí. Beleza. Então, cara, eu acho que a gente pode começar com Firewatch. O que vocês acham? Não sei. As Dusk Falls, tá bom? O Sword, eu tentei jogar uma vez no começo. Tava muito esquisito. Não gostei. Mas assim, eu vou dar mais uma chance. Tá? Mas acho que Infernax é um jogo legal pra jogar. Se bem que, como eu falei antes, The Pedestrian tá saindo logo, né? Daqui a pouco. E aí diz que é curto o jogo. Bem curto. Acho que a gente pode jogar ele, né? Será? Deixa eu mudar aqui, então. A live pra The Pedestrian. A gente pode jogar ele, né? Twitch. TV. Deixa eu mudar aqui. Paulo Joga Mal. É um bom nome, né? Lembrando que hoje tem Despony. Dez horas, Despony. Pra variar. Muito bacana. Vamos ver aqui. Transmissão. Eu não sei quem é o shampoo. Me seguiu, mas é isso. Não há o que fazer. O que eu vou fazer aqui mesmo? Não lembro agora. Bom, vamos lá no The Pedestrian, então. Já que ninguém falou nada, vamos aqui, The Pedestrian. Porque ele sai em seguida, né? Não demora muito, ele sai da live. Da live não, do Xbox. Uhum. Sou eu. PRM Coelho. Inclusive, é muito engraçado quando a gringa tenta falar PRM com ele, né? Ele sai do PRM Coelho. Talvez Paulo Joga Mal seja mais interessante pra eles falarem. Quando eu dou um subscribe ou parabenizar por alguma coisa. Ó. Esse áudio, tá bom, né? Esse áudio, tá bom, né? Alô? Fiquei sem áudio. Morta Gamer! Obrigado por seguir. Cara, eu tô completamente sem áudio. Ah, meu controle falhou aqui. Calma aí. Já ouviu essa mensagem, Morta. Esse meu controle do Xbox, ele tá falhando na... Execução. Beleza. Beleza. Vou deixar aqui, pra quem quer seguir. Seguir, né? Tranquilo, Morta. Obrigado pela... Pelo follow. Começou o jogo já, olha só. Eu sou essa pontinha escrota. Ah, pra escolher quem eu sou. Ah, sempre eu sou mulher nos jogos, né? Sempre. Sempre. Hum. Ó. Pulei. Quadrado, nada. Ih, rapaz. Aqui tem coisa, ó. Aperta aqui? Não. Aqui, nada. Tá bom. Vamos continuar, então. Y. Ah, eu conecto as coisas? Ah. Alô, Leandro Joels. Esse jogo é feito pra você, meu amigo. Como é que eu vou agora? Lá pro caralho. Olha lá. Ah, pula. 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 Olha só que doideira, cara. The Pedestrian. É o nome do jogo. O que é isso? Ah, esse liga aqui. Esse liga aqui. E ali é a saída. Mas eu posso ligar esse aqui? Não. Olha só. O que volta. Não tem que passar por lá, né? Não liga, ó. Ah, tem que ter essa... Essa função de esquerda e direita. Entendi. Não liguei, não, porra. Pô, tá ligado? É aqui, então? Não, não é aqui, não. Ah, eu tenho que fazer assim. Será que é isso? Ah, mas não tá 100%. Ele tá pontilhado. Olha lá. Ligado? Peraí. Fazer assim. Ah, lá. Tá vendo? Tem que fazer a situação, o esquema lá. Pra ele ficar... inteiro. Olha lá. Assim, ó. Assim. Olha lá. Entendi. Não pode ficar sobreposto. Tá, beleza. Hum. É isso, né? Aqui tá pontilhado. Pronto. Beleza, entendi. Saquei como é o jogo. Eu acho, né? Ah... Ah, não pode pontilhar. É isso. Bom, então aqui, aqui, aqui... Opa. Aqui, 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 aqui. Ah, muito sensível, muito sensível o controle. Mas parece bom, né? Vamos lá. Por enquanto, tudo certo. Ih, rapaz. Bora nessa. Quando a porta não é pintadinha, eu tenho que me preocupar. A porta é pintadinha, tá tudo certo. Opa, uma chave. Eu pego. Ah, círculo. Pronto, abri a porta. Hum. Olha só. Não consigo descer. Tem um puzzle aqui, né? Então, quando tem um puzzle, ele mostra que eu tenho um puzzle. Ah... Bom, mas é normal aqui, né? Aqui, aqui. E aqui. E aqui, aqui. É isso. É isso. Não tenho a chave. Cadê a chave? Ah... Um pouco diferente do que eu imaginava, né? Vamos lá. A chave é aqui. Depois, isso é aqui. Tá. Entendi. Entenderam aí, vocês? Entenderam? Então, a chave... Opa. Esse é pra cá. Esse é pra cá. E aí... Não pode cruzar. Então, esse vem pra cá. Não. Tem que ser isso. Aí, esse vem pra cá. Esse pra cá. É isso. É isso. Esse pra cá. E esse pra cá. Não pode estar... Não pode estar... Tracejado. Então, vai ser assim. Vamos ver. Aí. Passei pela porta. E subi a escada. Não subi a escada. Porque está tracejado. Agora vai. Pronto. Ele é podido ser mais esperto com esse tracejado, né? A chave. Preciso ir aqui em cima pegar a chave. Então, calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu venho pra cá. Eu venho pra cá. É isso. E eu venho pra cá. E é isso, né? Então, isso vem pra cá. Isso vem pra cá. Isso vem pra cá. É isso. Eu não consigo subir. Fiz besteira. Então, isso é pra cá. Isso é pra cá. Eu vou descer, na verdade, em vez de subir. É isso. Então, nesse caso específico... Essa aqui... Aqui. Não, é aqui. E essa aqui. Não. Essa é aqui. Não é. Não dá. Calma. Só se for o contrário, né? Descer aqui, pra baixo. Isso. Essa pra cá. E essa pra cá. Ok. É justo. Acho que dá certo. Descer. Passar aqui. Pegar a chave. Descer aqui. E passar. Quase. Eee. Muito bom. Uhum. O jogo é elegante. Muito elegante o jogo. Fora gráfico, fora isso, né? Muito elegante. Não consigo passar. Esse aqui. Entendi. E fecha. Um que baixa o outro. Por carai. Pronto. Bonito. Bonito demais o jogo. Muito bonito. É isso. Vamos lá. Ih, rapaz. Temos portais. Vamos ligar esse nesse. E esse nesse. O que acontece? E esse nesse. Acho que era o contrário, né? Eu mudo aqui. Ó. Aí. Olha lá. Ih, rapaz. Vai tá honra, irmão. Hehehe. Chegas. Uhum. Eu morro aqui? Uah. Morro. Morri. Morri. Lembra do, 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 da formiguinha? Do Bug's Life. Que ele fala, morri. Morri. É isso. Sobre isso. Eita. Aí lascou. Calma aí. Deixa eu pensar. A saída tá aqui. Calma aí. Aqui é o começo. A saída. Uma escada. Que é essa aqui. Então isso aqui. Precisa tá conectado com isso aqui. Não. Ou é isso? Um elevador ali que me leva pra cima. Uma escada. Será que eu posso simplesmente... Calma aí. Calma aí. Eu não posso. Quer ver? Aqui é normal. Aqui. Beleza. Mas aqui eu subo. E se eu subir aqui. Eu teria que subir ali. Aqui. Ou aqui. No caso. Esse elevador tá controlado por isso aqui. Então não é o caso aqui, né? Eu precisaria subir aqui. E... Baixar um pouco mais. E subir aqui. E aqui. Entrar aqui. E... Pra que isso controle isso. E isso aqui. Sim. É isso mesmo. Uou. Vamos lá. Nossa. Eu sou muito inteligente, cara. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara. Eu sou muito inteligente. Porra. Olha lá. Porra! Ih, rapaz. O amarelo. Coisa boa não é. Bom. O óbvio. Calma aí. Isso não é tão óbvio. Beleza. Pera aí. Eu não preciso disso agora. Eu posso pegar isso aqui. Ligar aqui. Não posso? Não. Não posso. Aqui. Ligar aqui. Olha. O meu controle travou de novo. Tirar a pilha dele. Pronto. Não quer funcionar. Ah, funcionou. Não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. É essa pilha, cara. Beleza. Beleza. Vamos ver outra maneira aqui. Calma aí. Pera aí. Pera aí. Pega outra pilha ali. Põe um cabo. Foda-se. Pronto. Agora deu. Vamos lá. Esse aqui vem pra cá. É isso. Mais um ali, ó. Aí ele vai abrir aqui. Né? Aí esse aqui. Vem pegar a chave. É isso. Pegou a chave, voltou, subiu. Né? Vem pra cá. Não dá pra vir pra cá. Então, pera aí. Calma aí. Aqui vem pra cá. Mas ele também não dá, né? Aí. Não. Mais ou menos. Calma aí. Aqui. Isso. É isso. Entro aqui. Saio ali. Mexo ali. Subo. Essa. É a saída? O que é isso? Pera aí. Legal que a música muda, né? Ah, não tem a chave. Então, pera aí. Calma aí que não posso fazer isso agora. Tem que pegar a chave primeiro. Tá? Primeira coisa é a chave. A clave. E ela tá desse lado. Tá desse lado aqui, ó. Então, eu tenho que pegar a chave primeiro. Pego a chave e volto pra cá. É isso. É isso. E aqui, eu posso fazer isso? Bora ver o que que dá. Não passo, né? Hum, esse jogo é safado. Sfads. Aqui, eu tenho que vir pra... Não. Aqui, eu tenho que vir pra cá. Não pode. Pra cá. Aqui. Aqui. Isso. Pra cá. Não, tá errado. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Easy now. Calma aí. Calma aí. Aqui é a saída, né? Preciso pegar aqui primeiro, pô. Mas pra pegar aqui, precisa da chave. Então, isso aqui... Teria que vir pra uma... Não. Não é bem aqui, não. Não é bem aqui, não. Essa escada tem que vir pra cá. Essa escada tem que vir pra cá. E aí, essa porta... E aí, essa porta... Pra cá. Certo. E aí, isso aqui pra cá. Eu saio. Poxa, caralho. Pronto. Então, bora. Pra cá. Pegou. Veio pra cá. Entrou aqui. Desceu. Desceu. Foi pra lá pro outro lado. Mexeu aqui. Abriu. Abriu. Pulou. Veio pra cá. Saiu aqui. Pegou aqui. E... Uou! Sai. Show. Ai. Cara, o Leandro tava procurando um jogo parecido com esse. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui, rapidão. The Pedestrian. Eu acho que tem nos... Olha! Legal. Achievement. Ok, calma aí, calma aí, calma aí. Leão. Assiste minha live. Live. Tô jogando... The Pedestrian. Acho que você vai adorar. Feio. Pronto. Ah, eu mandei pra ele. Lembrando que daqui a pouquinho, 10 da noite, tem 10 pones. Eu tô jogando pra cumprir tabela, porque eu preciso fazer live todo dia, né? Olha só. Tem uma... Tem uma... Vixi. Uma bateria ali, ó. Peraí. Não. Ah, a bateria recarrega um portal, então. Pelo jeito, né? Vamos lá. E aí? Entendi. Pronto. Passei. Olá, anúncio. E hora do banheiro. Já volto. Pronto. Obrigado. 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 Back in town. Vamos lá. Mais um pouquinho. Gostei do jogo, hein? Ah, tá. Descendo. Olha que legal como ele mostra que está descendo. Ok. É. Legal. Interessante. Uou. Uou. Suba. Ah, não tá ligado, né? Tem que conectar as coisas. Qual é a escada? Ah, tá aqui embaixo. Calma aí. Bom, tem pro lado, então acho que eu preciso fazer assim. Escada ligada. Depois que eu chegar aqui, eu tenho três portas pra ir. Essa é a saída. Então fica por último, porque, né? O jogo já me mostrou que não é assim que funcionam as coisas. Se eu vier pra cá... Ou pra cá... Mas que eu consigo ligar? Ok, calma aí. Pra cá. Ali. Aí eu jogo esse bloco embaixo, é isso? Me ligo essa com essa? Boa tarde, Valdeir! Obrigado pela presença, meu amigo. Jogos de puzzle hoje. Subi, vim pra cá. Vim pra cá pra quê? Ué. Aí eu saio. Não, eu não consigo subir! Ah! É isso, então, né? Eu tenho que pegar aquele bloquinho. Esse bloquinho. Empurro... Opa! Porra, do começo... Ô, Valdeir! Hoje a gente tem dispone, viu, cara? Só pra você ficar ligado aí. Ela empurra? Empurra. Pronto. Calma aí, calma aí. Agora que eu vim pra cá, eu posso simplesmente cancelar, não é isso? Vou colocar isso pra cá. Ah lá. Ah, ele some com o bloco. Só 22 horas, Valdeir. 22 horas e a gente vai começar, porque... Leandro tem um... Uma... Como é que chama? Tem uma... Um compromisso. 21. Não vai rolar pra ele, não. Ah, eu tenho que subir ali. Entendi. Entendi, entendi. Então, eu venho pra cá. Venho pra cá. Venho pra cá. Venho pra cá. Pego esse diabo desse bloco. Jogo pra cá. Venho pra cá. Aí eu venho pra cá, ó. Aí eu pego o bloco. Trago pra cá. Que é a saída, né? Opa. Calma aí. Pronto. E aí eu venho pra cá e saio. Normal. Show! Hoje falaremos sobre nostalgia. Os filmes nostálgicos que estão em voga hoje aí, né, cara? Ah, isso é uma mola que eu pego. Aham. Então bota aqui e eu pulo. Opa. É, troca pra cá. Aham. Interessante. Aham. Que loucura, cara, olha isso! Vai não, Valdeir, assim, a gente vai falar das homenagens dos anos 80, por exemplo, o novo Indiana Jones, né, que apareceu agora, isso costura bastante com o nosso assunto passado, que é a falta de iluminação nos filmes, né, Indiana Jones tá ali, né, iluminando tudo de novo e de novo e de novo, então, assim, é uma coisa nova, uma premissa de passado, mas por que que você tem ódio dos 80, cara? É, e sim, esse jogo é muito maneiro. Ih, rapaz, começou a dificultar aqui, tem uma mola aqui, um circuito, outra coisa pra ali e uma caixa pra cá. Bom, vou pegar a caixa. Ah, aqui eu tenho que, ah, eu tenho que juntar tudo, né, vamos lá. E? Bom, eu acho que é aqui, eu tenho que trazer pra cá, aí isso eu não movo, né, tá, entendi, só movo isso. Beleza, então vamos lá, vamos fazer assim, né, pra cá, muita coisa hoje, no entendimento dos anos, aí eu só criei um abuso mesmo, ah, tá, entendi. Assim, é, é, tu não devia ter abuso das, das coisas que usam os anos 80 e não dos anos 80? Já parou pra pensar nisso? Porque, por exemplo, Goonies, Goonies é legal. Super 8, não tanto. Vamos combinar aqui, né? Ah, It, a coisa, é legal. It, o remake, não tão legal assim, né? Morri. Calma aí, vamos fazer esse aqui direito. Esse aqui é aqui pra baixo, então. Mas aqui pra baixo não tem o que fazer, né, eu não consigo passar. A não ser que eu não pegue, eu não aperte o botão. Isso, eu pego a chave. Volto. E aperto o botão. É isso. E agora, eu vou pra onde? Vou pra cá, pra baixo? Não, se eu, se eu vier aqui, eu acho que eu morrer. Hum. Ah, tem um bloco ali, né? Tem um bloco ali. Calma aí. Mas eu tenho que, eu tenho que chegar lá. Então eu venho pra cá. Mudo isso pra cá. Ah, eu perdi a chave. Saco. Paulo, não era pra você estar fazendo esse gol no shopping, tirando foto com criança. E aí, Iago, bem-vindo à live. E deveria ser. E eles pagam bem, né, cara? Tô ligado que eles pagam muito bem. Mas eu não tenho a roupa. A roupa tem que ser minha, no caso. Mas não. Vai tomar no cu, Iago, tá? Um abraço, meu amigo. Eu preciso dessa caixa. Essa caixa. Ah, eu posso... Posso voltar pra cá, simplesmente. Pegar primeiro isso aqui, né? Gente, hoje ela veio a curtinha. Eu quero saber o seguinte. Vocês estão ouvindo a música do jogo? Porque isso aqui é importante pra mim. Porque assim, eu tive um problema com essa placa de captura. Eu não tava ouvindo nada, tá? Vocês estão ouvindo? É, é baixo mesmo. Porque é baixo mesmo. Deixa eu aumentar aqui, peraí. E agora? Mas tá ouvindo, né? Aqui, por exemplo, ó. Tá ouvindo, né? Esse... É. Tá. Então, assim, eu fiz essa live hoje pra testar, tá? Na verdade. Então, não se incomodem se eu parar a live agora. Porque esse é um jogo muito legal. Que a gente vai continuar jogando amanhã. Mas é porque hoje tem Despony. Tá? Mas é no YouTube também. E aí, fica de olho lá no Instagram. Que eu vou mandar pra vocês por lá. Agora, assim, deixa eu fazer uma enquete. Já que tem Valdeir e Iago aqui. E também... O Morta Gamer. Que horário vocês preferem pra eu fazer as lives de jogos? Porque a gente vai fazer lives todos os dias daqui a janeiro. E a gente tem um dia de Natal. E depois vai ser dias de férias. Tá? Qual o horário melhor pra fazer pra vocês? Porque eu tô tentando aqui. De manhã? Meio-dia? Agora? De noite? Madrugada? Quando que vocês acham que é melhor pra vocês acompanharem as lives? Porque eu preciso que vocês acompanhem. Na verdade, é essa. Na verdade, é só essa. Quanto que é mais fácil pra vocês? Olá, Jordana. Boa tarde. Leandro, só olha, cara. Depois tu não precisa, né? Não tem spoiler assim. Vou olhar um pouquinho e pronto. Eu consigo acompanhar mais à noite, ok? Então, beleza. 20 horas, horário bom. Legal. Paulette que chove e tu tá entendendo. Ô, Jordana. Mesma coisa que eu falei pro Iago, tá? Vai tomar no cu. Tá bom? Pode ser assim? Ótimo. Então, tá bom. Então, é o seguinte. São 6h20, tá? Eu vou interromper essa live aqui agora. Hoje, 10h da noite, tem Despawn. Certo? Mas é a partir de amanhã, que é quarta-feira, que eu já entreguei meus diários. A gente tem live das 8h até a hora que der. Que pode ser 10h, 11h, meia-noite. Pode ser. Então, a gente joga os jogos que eu tô jogando aqui agora. Esse The Pedestrian vai sair da plataforma dia 31. Tá? Então, eu quero terminar antes de ir lá. Certo? Então, eu espero pra vocês aqui amanhã, de novo, 8h. Então, se você puder, se você puder, veja, se você puder, liga a notificação pra você ser avisado quando estiver online. Tá? Porque na Twitch, amanhã, 8h. Aliás, todo dia, 8h. Já que vocês três concordam. Tá? E hoje, 22h, porque Leandro tem um probleminha aí, não pode comparecer às 9h. Hoje, 22h, tem o Despawn. Falando sobre nostalgia. Nostalgia merda. Né? Como diria o Valdeir, nostalgia merda dos anos 80. Então, eu espero vocês lá. É isso, rapaziada. Muito obrigado pela presença, pela companhia. E a gente se vê amanhã, 8h da noite. E daqui a pouquinho lá no YouTube, no Paulo Faz Design, às 22h. Eu, Leandro, todos despidos e nus pra vocês. Um beijo a todos e até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau.